Júria da Cimento, Rádio Bandeirantes. Índio, gostaria que você falasse o quanto esse gol contra a Ferroviária representa esse novo marco para você dentro do clube. Nós sabemos que o seu começo foi marcado por algumas críticas, depois o Daniel Paulista respaldou a sua permanência no clube, te deu mais oportunidades e agora você volta a ser uma peça titular, inclusive jogando bem, sendo elogiado pelos torcedores, o que não aconteceu no ano passado, pelo menos no primeiro semestre. Quanto que esse gol representa para você essa volta por cima dentro do Guarani? Como eu já tinha dito na entrevista após o jogo, eu buscava esse gol já há um bom tempo, já estava sendo até cobrado pelas pessoas mais próximas, pelos meus companheiros aqui, brincava bastante. Então, como eu disse, traz um alívio, uma confiança extra também, um gol sempre é muito importante, ainda mais a forma que foi ali no final do jogo, trazendo a vitória para a nossa equipe. Então, fiquei muito feliz de poder ter saído o primeiro e creio que, como os meninos falaram, abre a porteira para que eu possa fazer mais gols aí. Marcos Ortiz, Rádio Web Planeta Guarani. Fala, Índio, tudo bem? Aliviado aí com o primeiro gol, né? Não foi 1x0, mas foi 2x1, gol do Índio, hein? Índio, agora é o seguinte, primeiro gol saiu, é mais tranquilidade para você, para a sequência do trabalho, e a gente tem que falar de Guarani, né? Como é que chega o time aí para essa decisão contra o Vila Nova nessa terça-feira? Qual o caminho que você acha que deve ser adotado pelo Guarani para avançar para a segunda fase da Copa do Brasil, meu amigo? Grande abraço e parabéns, viu? Cara, é um jogo importantíssimo para nós, né? Para nós como jogadores, para o clube também é um jogo muito importante. Então, é o jogo da nossa vida, a gente procura jogar, a gente tem que jogar com a máxima de intensidade possível. Apesar do jogo de sábado ter sido um pouco desgastante, mas eu creio que a gente conseguindo concentrar, descansar e concentrar todas as nossas forças no jogo de terça, porque ele tem uma importância muito grande para nós e para o clube. Ah, poisão, Washington Melo, Rádio Central. Ainda sobre o seu primeiro gol com a camisa do Guarani Índio, eu gostaria que você falasse sobre a emoção, né, de ter feito aí o seu primeiro gol, a comemoração ali com a torcida, depois no final do jogo você emocionado, foi eleito o melhor em campo e eu sonhei, viu Índio, que você faria um gol no Derby, mas tudo bem, foi contra a Ferroviária, um jogo importante, onde o Guarani garantiu a sua permanência e ainda continua sonhando com a classificação. Parabéns. Cara, alegria é a palavra que define esse momento, todo mundo sabe o peso que é vestir a camiseta do Guarani, né, uma camiseta centenária, de muita tradição e poder marcar, poder fazer gol é algo realmente emocionante, ainda mais da forma que foi, então é alegria define esse momento e vamos continuar trabalhando para que quando as próximas oportunidades aparecerem eu consiga fazer mais gols. Claudinei Corse, Canais Futebol Interior, olá Índio, um abraço para você, parabéns aí pela última edição, a vitória contra a Ferrinha. Ô Índio, agora virar a chave, né, pensar em Copa do Brasil, evidentemente, acredito que vocês já têm uma planificação aí no elenco para enfrentar esse jogo que é decisivo, né, podemos ter pênaltis também, acredito também que vocês já vão estar treinando isso. E também a pergunta que fica sobre o Campeonato Paulista, né, uma semana decisiva, final de semana, rodada cheia e completa, todos os jogos no mesmo horário, e o Guarani ainda dependendo de um resultado. Como é que vocês estão vendo essa semana de preparação, Índio? Cara, é uma semana muito importante, né, mas o nosso foco, a nossa concentração é total no Vila Nova. É o jogo para nós o mais importante do ano, né, para que a gente consiga essa classificação, que é muito importante, como eu já disse, para nós, o clube, para nós jogadores e para o clube em si também. Então, nosso foco, nossa concentração é totalmente no Vila Nova em conseguir fazer um grande jogo e conseguir sair com essa classificação. Marco Guariz, do Rádio CBN. Índio, o jogo de sábado, não só pelo seu gol, né, mas por tudo que cercou a partida, já foi um jogo desgastante emocionalmente e fisicamente para o Guarani. Como fazer agora para estar mais inteiro para essa decisão contra o Vila Nova, que acontece nessa terça, e depois ainda pensar em lutar pela classificação na última rodada, mas principalmente para o jogo de amanhã. Como é que vocês estão fazendo essa preparação? A comissão técnica, eles têm um planejamento, né, de descanso, de trabalho, tudo certinho. Então, eu creio que em relação a cansaço, a gente já vai estar bem preparado, a gente está concentrado, né, o nosso papel é nos concentrar totalmente no jogo, na partida, naquilo que a gente pode fazer, porque eu creio que em relação a cansaço físico e mental, nós vamos estar bem descansados para poder desempenhar o nosso papel dentro de campo. Tiago Andrade, podcast, bugrecast, índio. Na última entrevista com o Letivo, o técnico Daniel Palmista citou o momento de pressão que a torcida acabou fazendo e o momento que o Guarani sofre de decisão, tanto no Campeonato Palmista quanto na Copa do Brasil. Gostaria que você comentasse um pouco sobre essa situação, essa afirmação também, já que quando você fez o gol, você foi comemorar com a torcida que te abraçou e cantou seu nome no fim do jogo. Obrigado, bom dia. Cara, a torcida tem um papel fundamental nesse processo, né, nesses jogos tão decisivos, então, queria até fazer um convite para que eles possam comparecer em grande número, para que possam nos apoiar nesse jogo tão importante para nós, que eles possam jogar junto com a gente os 90, 90 e poucos minutos, porque eles têm um papel fundamental para nós jogadores dentro de campo, de apoio, de força, de dar aquele gás a mais quando a gente ouve eles cantando, quando a gente ouve eles apoiando, a gente se sente ainda melhor, ainda mais confiante, então, que eles possam comparecer em grande número e nos apoiar do início ao fim do jogo.